Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos ao vivo dos nossos estúdios, da nossa redação em São Paulo. Estamos aqui preparando, né? Acabando de preparar os vídeos, as imagens, as informações e as manchetes que daqui a pouco você vai assistir no ICL Notícias. Boa noite para você que mora nesse país em que a juíza do copia e cola agora é também a juíza do cashback. A juíza Hart foi afastada das funções pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Quem é a juíza Hart? É aquela que condenou o Lula na segunda condenação, aquela do sítio. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre ela. Por que ela é agora a juíza do cashback? O Conselho Nacional de Justiça encontrou indícios complicados, para dizer o mínimo, né? Em relação a essa juíza, que é parceraça do Sérgio Moro. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também da guerra, né? Dos desdobramentos do ataque no fim de semana. O Irã atacou o território de Israel fazendo uma resposta, né? Ao bombardeio de Israel no consulado iraniano na Síria. Vamos falar sobre o quadro político, se Israel agora pode atacar de volta. Tudo isso estará daqui a pouco ao vivo no ICL Notícias, segunda edição. A nossa equipe aqui já se preparando, separando as imagens. Olha a Gabriela Hart, ela é um dos destaques da edição de hoje, de fato. E vamos agora a outros destaques desta segunda-feira, na voz do locutor Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Demolição total. Investigação aponta infrações, irregularidades e gestão caótica na vara da Lava Jato. E juíza que condenou Lula é afastada do cargo. Efeito dominó. Desembargadores que atuaram no Tribunal Regional do Paraná também são afastados. Risco de guerra. Israel fala em ofensiva contra o Irã e preocupa até aliados do Ocidente. No Banco dos Réus, começa o julgamento que pode levar Donald Trump à prisão. Isso nunca aconteceu antes. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite mais uma vez, Chico Sá, Rodrigo Viana e você que nos acompanha nesta segunda-feira, 15 de abril. Rodrigo, você estava falando agora há pouco sobre a decisão do CNJ, que decidiu afastar de forma cautelar a juíza Gabriela Hart, também que condenou Lula no caso do sítio de Atibaia, como bem disse o Rodrigo, mas também outros três juízes da Lava Jato, incluindo o Thompson Flores. A gente vai detalhar tudo isso aqui, né, Chico Sá? Isso mostra que você não pode se arvorar a combater a corrupção usando mais corrupção ainda. Cashback é a palavra do dia, ou seja, quero o dinheiro de volta, só que o dinheiro era público, Gabriela. E aí? Como é que fica, né? E o Thompson Flores, esse personagem é importante também. Daqui a pouco a gente vai detalhar aqui na bancada, né, como a gente diz aqui na nossa mesa de debate, e também com os nossos convidados, né, Gabi? Leandro Demori, daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente, ele conhece muito em detalhe toda essa operação. Esse sabe tudo. Leandro Demori vai estar com a gente, Kakai também vai falar sobre isso, vai tirar todas as dúvidas jurídicas e dar os pitacos dele a respeito disso. Também vamos falar sobre Irã e Israel, como já destacou o Rodrigo, com o Eloísa Villela e também com o professor Antônio Lucena, que é doutor em Ciência Política. O Israel está querendo responder ao ataque do Irã, Irã quer que esse assunto seja encerrado e a comunidade internacional está muito preocupada com a escala mundial dessa história, ou pelo menos o agravamento ali no Oriente Médio. A gente fala também sobre Trump, né, Donald Trump, porque a justiça dos Estados Unidos começou hoje o primeiro julgamento criminal contra o ex-presidente Donald Trump. Vai analisar se ele falsificou registros financeiros num escândalo sexual. A gente vai entrar mais daqui a pouquinho em detalhes dessa história, não é isso, Rodrigo? É isso. Vamos aquecendo os motores, então. Nós vamos chegar a esses dois temas principais, que são o afastamento da Juíza Hart e dos três desembargadores pelo CNJ e o conflito Israel agora ampliado, não é Israel-Palestina, é Israel-Irã, a ampliação desse conflito. Mas antes disso, eu queria falar de um tema aqui que chamou bastante atenção no fim de semana e que tem a ver com a Lava Jato. Olha, os jornais que já foram importantes no Brasil, né, a Folha, o Estadão, o Globo, estão adotando uma linha, mas principalmente os jornais paulistas, o Globo menos, mais a Folha e o Estadão. Estão adotando uma espécie de frente anti-Alexandre Moraes. A Folha saiu com um editorial nesse fim de semana, que eu trago aqui, chamando de censura o que o Alexandre Moraes está fazendo. Portanto, ecoando o discurso do Elon Musk, do bolsonarismo, censura promovida por Moraes tem de acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Olha, a Constituição, o editorial é nessa linha, é para chamar o Alexandre Moraes de censor e enfraquecer. Colocar uma linha dizendo que o Alexandre Moraes tem que parar. Só que a Constituição garante a liberdade de expressão e é um bem, todos nós defendemos a liberdade de expressão, mas também garante a vida, garante a democracia, porque sem democracia não tem liberdade de expressão. E o que o Brasil assistiu ao longo dos últimos meses foi um ataque frontal à democracia, que chegou às vias de fato. Saiu das redes para as ruas e houve a invasão do 8 de janeiro, como todo mundo conhece. O Alexandre Moraes tomou essas atitudes, que tomou, está fazendo essas investigações, está à frente de alguns inquéritos no Supremo, porque o Supremo, inclusive, foi atacado. O Estadão é outro jornal, que seguiu na mesma linha. A legítima crítica ao Supremo no seu transe salvacionista, o STF, vê extremistas por toda parte. Ora, vê extremistas por toda parte? Não. Eles invadiram o prédio dos três poderes, Estadão. Não sei se o Estadão, que fica ali na marginal Tietê, está com dificuldade para enxergar a Praça dos Três Poderes, mas houve uma invasão da Praça dos Três Poderes, uma tentativa de tomar o poder na mão grande. Houve um ataque à democracia e à Constituição. O regime democrático, que não sabe se defender, não merece nem existir. E, felizmente, o Brasil teve, nesses últimos anos, alguns juízes da Suprema Corte, que assumiram essa tarefa de fazer a defesa da Constituição. De qualquer maneira, me chama a atenção que Folha e o Estadão assumam esse lado, agora estão muito preocupados com a liberdade de expressão, com os excessos do judiciário, como eles chamam. Viraram garantistas, de repente. Mas não foram. Na época da Lava Jato. Curioso. Na época da Lava Jato, fizeram tudo o contrário. Incensar, transformaram em heróis. Olha aqui, aqui são os procuradores da Lava Jato, posando para foto. Eles foram transformados em heróis. Foram tratados como se fossem os salvadores da pátria. E a mídia, principalmente, esses mesmos jornais, Folha, Estadão, Globo, as revistas e tal, cumpriram esse papel de levantar a bola. E aí não houve editorial nenhum para dizer, olha, o Sérgio Moro está exagerando, os procuradores estão exagerando. Fizeram busca e apreensão na casa do Lula. Fizeram todo tipo de abuso, com um conluio entre juiz e procuradores. E se não fosse o hacker e depois a imprensa dita alternativa que trouxe a Vasa Jato, que, portanto, revelou aquele conluio, todo mundo sabia que o Moro combinava tudo com os procuradores. Só que a imprensa tradicional jamais denunciou. Ao contrário, quando o Lula foi preso, houve comemoração de repórter, tiraram até fotografia e fizeram postagem. Lembra dessa foto? Clássica. Chico e Gabi. Acho que nós temos a foto. Eu separei aqui porque é uma foto clássica dos repórteres que atuavam na Lava Jato. Alguns até bons repórteres eu conheci na rua, mas não tinham consciência, talvez, do papel que estavam cumprindo. A postagem aqui são esses quatro aqui da foto. Aqui é o Vladimir Neto, mais conhecido, que aparece na televisão, né? É da TV Globo. É o filho da Miriam Leitão, mas é jornalista, enfim. É o Vladimir Neto, Ricardo Branche, André Guilherme. Conheço pessoalmente o André, gente boa. Mas o papel, não estou falando aqui da pessoa, estou falando o papel jornalístico que eles cumpriram. O Germano, que é esse aqui, o Germano da Istoé, e esse último aqui é o Flávio da Folha. Eles tiraram essa foto comemorando a condenação do Lula, como se a imprensa tivesse esse papel de comemorar. Até diz aqui na postagem, essa turma é da pesada, se reuniu hoje na sede do TRF4, em Porto Alegre, quando os desembargadores condenaram Lula por 3 a 0, 12 anos e um mês de cadeia. Ainda dá para confiar na justiça. Era a postagem do Germano, um dos jornalistas. Bom, isso fizeram os repórteres, mas fizeram principalmente os donos da imprensa. Jamais colocaram limite na Lava Jato. Ao contrário, foram parceiros. O Sérgio Moro, o Dallagnol pegavam o telefone e ligavam, e pediam coisas para os donos da imprensa. Então, essa turma que agora está achando que o Alexandre Moraes está exagerando porque está defendendo a Constituição, não acharam que houve exagero, que houve atropelo, não colocaram nenhum obstáculo para esse avanço autoritário e de destruição da economia brasileira e do sistema político, que foi a Lava Jato. Então, ajudaram a criar um monstro. Ajudaram a criar um monstro. Hoje, esse monstro, aliás, é o mesmo TRF-4 que aqui eles comemoram, que aqui eles exaltam. Hoje, mais uma parede da casa desabou. Mais uma parede da casa desabou. A juíza Hart e mais três desembargadores, como a gente já citou aqui, foram afastados das suas funções. Aqui a juíza Hart. Vocês se lembram da juíza Hart, o papel que ela teve? Ela substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba. O Moro tinha já condenado o Lula pelo caso do triplex do Guarujá. Aí veio a juíza Hart. Ficou conhecida, primeiro, porque ao condenar o Lula, no segundo caso, correndo, no caso do Sítio, ela fez um copia e cola e perceberam isso na sentença. Ela copiou uma frase inteira que veio da sentença anterior do caso do Moro. Então, ela era conhecida como a juíza copia e cola. E arrogante, hein? Quando o Lula foi depor perante a juíza Hart, no caso do Sítio, ele quis questionar. Ele era réu, estava sendo julgado, mas ele quis questionar. E a juíza teve uma saída, assim, arrogante para cima dele. A gente separou o vídeo. Será que conseguimos? Temos o vídeo aqui para rodar desse momento lá na audiência, pessoal? Temos? Isso. Temos. De qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder. Não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutora, na hora aí, a minha ditíssima juíza, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a silência bem sabe. O interrogatório... O trecho que interessava mais era esse inicial, em que ela fala a frase, né, chegou? Que vira uma camiseta, no dia seguinte, usada pela Michele Bolsonaro. Exatamente. Isso virou, foi uma coisa muito forte, teve um eco muito forte na extrema-direita do Brasil. Era como se, assim, o Lula agora pode ser humilhado. Se o senhor começar nesse tom, vai ter problemas comigo, né? E você vê que ela diz, eu não tinha reparado, você vê que ela fala quem vai sentenciá-lo, assim. Ela não coloca a opção de inocentá-lo. Está em pleno andamento, é o primeiro depoimento dele à justiça, do Lula, e não há opção, na voz dela, de inocentá-lo. Ou seja, ele já estava julgado naquela hora. Já estava mesmo, né? Isso a gente sabe. E aí a frase que ela diz, assim, meio rápido, mas isso a extrema-direita recortou e usou, Gabi? Se começar nesse tom comigo, vai ter problema. Isso virou uma espécie de tchau, querida. Lembra do tchau, querida? É, sim. Aqui estamos falando de 2018, essa audiência é 2018, e olha como que a Lava Jato e o bolsonarismo nessa época eram, ó, jogavam juntinhos, juntinhos, juntinhos. 26 de dezembro de 2018, portanto, Bolsonaro já eleito, esperando a hora de tomar posse, e a Michelle desfilava por aí com a frase da juíza Hart, até porque o Moro, chefe da Lava Jato, ia tomar posse como ministro da Justiça. Então, a tabelinha era total, entre Lava Jato, para humilhar, acabar, eles achavam que estavam exterminando o Lula, o PT, a esquerda, e o bolsonarismo subir, na cabeça dele subiria para um longo período no poder. Se começar nesse tom comigo, vai ter problema. Só que quem teve problema foi a juíza Hart. Ela estava certa, de alguma maneira. Começou a ter problema, já faz tempo, mas hoje foi afastada. Eu acho que ela não esperava, de jeito nenhum, que isso acontecesse. Foi afastada do cargo, não foi a única, e está sendo chamada de juíza do cashback. Por quê? Daqui a pouco nós vamos detalhar com o demore, aqui mesmo, entre nós. Mas é porque, basicamente, a principal acusação, ela aplicou uma multa pesadíssima na Petrobras e já havia combinado com os procuradores que uma boa parte desse dinheiro voltaria para a fundação da Lava Jato. Agora não estamos falando da Michelle, mas da própria juíza Hart, mas a Michelle estava aqui usando a camisa. Mas a cashback é a Gabriela Hart, essa aqui que está na tela agora, Chico. Exatamente. Então, ela é importante nesse episódio, mas não vamos ficar só na Gabriela Hart. Ela era juíza da 13ª Vara. Tem três desembargadores também punidos e afastados, inclusive um poderosíssimo chamado Thompson Flores. Esse sujeito, Gabi e Chico, eu estava relendo a biografia dele, é a quarta geração de juristas na família deles, juristas lá do Rio Grande do Sul. O avô, o bisavô, não, o bisavô dele foi fundador da Faculdade de Direito em Porto Alegre. Ele vem, é uma família assim, da oligarquia, que vem do Império. No Império eles já eram poderosos. Depois vem a República e vão avançando, pai, avô e chega no Thompson Flores. Ele presidia o TRF-4. O que é o TRF-4? Você tem a Vara Federal do Moro e da Juíza Hart em Curitiba e a segunda instância do Tribunal Federal não fica em Curitiba, fica no Rio Grande do Sul, porque abrange toda a região sul. E o Thompson Flores era o presidente desse tribunal. Teve um episódio muito sintomático, quando o desembargador Favreto dá um HC e manda soltar o Lula. Lá no começo ainda da prisão do Lula, ainda em 2018, mandou soltar. Vocês lembram que a Polícia Federal não soltou e o Thompson Flores, que não estava com o caso na mão dele, correu e falou, não, 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 não solta. Mantém preso, eu sou o presidente. Foi totalmente irregular o que ele fez ali. E ele é amigo de militar, parceiro da extrema-direita, foi a um evento do Clube Militar com o Mourão e chamou o Mourão de meu grande amigo. Eles são parceiros. Então é um representante da extrema-direita jurídica, parceira dos militares que depois chegaram ao poder com o bolsonarismo. Eu faria o destaque, então, dos dois personagens principais, a Gabriela Hart e o Thompson Flores, poderosíssimo de uma família oligárquica lá no Rio Grande do Sul, perdeu o cargo, provisoriamente. Ainda vai para o CNJ avaliar, ele vai recorrer, etc. Mas é um dia realmente importantíssimo nesse desmonte da Lava Jato e é por isso que nós vamos seguir nesse assunto. Daqui a pouco com vários convidados, com o Cacai, que entende disso lá em Brasília, com o Demori, que investigou muito isso também na época da Vasa Jato. Gabi e Chico. É isso, Rodrigo. Eu queria trazer mais alguns destaques também nessa história de contexto, para a gente começar a conversa aqui antes do Leandro Demori chegar na nossa mesa redonda. Mas quem tomou essa decisão foi o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, de afastar a juíza Gabriela Hart do cargo na Justiça do Paraná. E ela foi a juíza, como o Rodrigo estava explicando, que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara e condenou o Lula, no caso, o sítio de Atibaia, lá em 2019. E aí, nessa decisão que afastou a Gabriela Hart, o CNJ apontou irregularidades na gestão de recursos públicos e também repasse de valores obtidos com acordos de colaboração premiada na Operação Lava Jato. E aí, o principal problema que foi apontado justamente pelo Salomão é essa tentativa de repassar R$ 5 bilhões de reais de multas da Petrobras para uma fundação privada... ...nacional, né? Em parceria com o Deltan Dallagnol, né? Em parceria com o Deltan Dallagnol, exatamente. E aí, é uma espécie de cashback. Aí, o Leandro Demori, ele vai também detalhar mais essa história para a gente. Rodrigo, uma coisa que eu estava pensando aqui, né, é como essa questão vai impactar no Sérgio Moro também. Agora, estava lendo aqui, uma notícia de hoje também, da Globo News, de que vai ter um desfalque no CNJ que pode favorecer o Moro no julgamento da Lava Jato, porque, nesse processo, né, que está investigando a conduta dele, porque dois integrantes, o Marcelo Terto Silva e o Marcos Vinícius Jardim, vão sair até em maio, né? O mandato dele se encerra em maio, perfeito. Então, a expectativa também é de que o placar seja bastante apertado. A gente não tem uma decisão a expectativa. É, por enquanto, é o corrigidor, né, Chico? E cashback, só para rapidinho, Chico, eu vou passar para você. Não é a gente que inventou esse nome de cashback. Está lá na decisão do Luiz Felipe Salomão, do CNJ. Ele botou lá. Isso aí era um cashback que eles estavam fazendo. É, não tem até gente aqui na audiência reclamando. Usem palavras, expressões em português. Será? Seu dinheiro de volta. É. Só que o dinheiro era público, gente. E o Deltan Delano, com a transparência internacional, se alvoraram a salvadores da humanidade. Vamos limpar o mundo da corrupção com esse discurso que a gente sabe onde vai dar. Mas era a ideia principal, a ideia que estava vingando, a ideia em andamento, era pegar um dinheiro que, se foi desviado ou não, era um dinheiro público e gerir aquele dinheiro. Isso é um negócio... Eu não sei como é que tem coragem de propor uma coisa dessa. Porque o sistema judiciário, o sistema do país tem outros mecanismos. Você tem que submeter a justiça toda hora. Você não pode tirar lá do cofre da justiça ou do cofre do tesouro para levar para casa. Ou para o seu escritório. Não, eu vou dar um bom uso, eu vou salvar o mundo, porque eu sou iluminado e eu tenho o aval da transparência internacional, que também faz aqueles rankings de quem é corrupto, de quem não é, ele julga o mundo da corrupção. Então, eu vou fazer isso e vou levar para o meu escritório e vou fazer campanhas contra a corrupção, vou isso e aquilo. Não dá. Mais de um bilhão desse dinheiro da Petrobras seria reservado para acionistas minoritários, para a reparação dos acionistas minoritários. É isso, uma parte. Mas o que eles chamam de cashback é justamente esse dinheiro. Veja bem, a justiça aplica uma multa e o dinheiro volta para quem? Para os procuradores gerirem a fundação da Lava Jato. E aí, Chico... E ficar em Curitiba, tinha até sede desenhada pelo Deltan Dallagnol. Tinha até um projeto. Lembra? Lembro disso. Exato. E aí, o Luiz Felipe Salomão, ele é o corregedor do CNJ. Para explicar, acho que o nosso público sabe, mas rapidamente. O corregedor é aquele que faz investigações internas. O CNJ serve para isso, para fazer uma espécie de auditoria interna quando algo não vai bem num tribunal aqui, num tribunal acolá. Ele chamou a Gabriela Hart para uma conversa, para uma audiência, na verdade, ficou registrado. E ele pergunta, doutora, juíza, a senhora conversava com os procuradores, trocava mensagem com os procuradores? E ela disse, trocava. Não muitas, mas troquei. Especialmente nesse caso da fundação da Petrobras. Então, ela admitiu. Então, ela é uma espécie de réu confesso do acerto com os procuradores. Como é que pode uma juíza e os procuradores? A gente já sabia que o Moro era o zero e vezeiro de fazer isso. Tem mensagem dele com o Dallagnol. Agora sabemos que a juíza Hart, que substituiu, também fazia, inclusive para combinar esse tipo de pagamento. Por isso que ele afastou a juíza, principalmente. E os casos dos desembargadores são mais complexos. Depois a gente vai explicar aqui, do Tom São Flores e dos outros dois. O juíza, o que vai pegar é dinheiro, grana. Grana e utilizar dinheiro público para, vai saber o quê? Essa fundação, Lava Jato, pelo amor de Deus. Mas é que além do cashback, o CNJ, o Luiz Felipe Salomão, que é o corredor, entendeu que os desembargadores desobedeceram expressamente... Em ordens do Supremo. Do Supremo. Naqueles casos do Tacla Duran, são casos bem complicados. Mas passavam por cima. Passaram por cima. Mas, Rodrigo, sabe o que é interessante também dessa história? Porque a gente está aqui falando dessa ideia de que queriam criar a fundação. Quem que barrou a história? Foi o Alexandre de Moraes, que está sendo tão criticado pela empresa. Sim, sim, sim. Agora, dizendo que... Quem combateu muito também foi o Gilmar. Cara, eu não lembro, quem barrou no final foi o Alexandre de Moraes? É, a decisão é do Alexandre de Moraes. Eu não me lembrava. Ele é que viu, opa, está passando um negócio aqui que pode ser, além de ilegal, muito imoral para o país inteiro. É ele que pega o Gabiru na... É ali na hora de transformar isso em fatinheiro, em uma fundação, sabe-se lá para quê. Muito bem. Isso é muito importante. Agora, a gente está falando aqui, Rodrigo, sobre a Gabriela Hart, principalmente, mas tem três magistrados, como a gente disse, que estavam atuando também no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e que, na época da Lava Jato, confirmou todas as condenações de Lula, além da juíza Gabriela Hart. Os embargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima e um terceiro magistrado também, o Danilo Pereira Júnior, que atuou como substituto no TRF-4 e era atualmente o juiz titular da 13ª Vara Federal lá de Curitiba. E os três são acusados de desobedecer decisões do STF, como a gente falou também. Agora, vale a pena, né, Rodrigo, trazer um pouco do contexto do Thompson Flores aqui para a nossa conversa, para a gente lembrar um pouco novamente, né, quem foi o Thompson Flores, porque a gente vai falar a respeito disso com o Leandro de Mori, mas surfou nessa onda também muito, né, Chico Sá? Não, ele que referendava as decisões de Curitiba, né, e era aquele personagem que aparecia na imprensa como herói. Agora, era de uma combinação monstruosa. O Moro sabia que qualquer coisa assinada por ele já ia chegar lá e ia ser referendada. Tem aquele episódio folclórico da leitura de uma sentença de 800 páginas em minutos. É muito rápido, eles receberam, porque é isso, né, eles eram a segunda instância. Eles receberam a sentença do Moro e confirmaram, aliás, eles agravaram a pena, eles subiram a pena. Eles subiram a pena, eles aumentaram ali uma coisinha de nada, mas aumentaram a pena imposta por Curitiba. Porque não era um... Eles sempre diziam, ah, mas o Lula foi condenado na primeira instância, segunda, etc. Mas ali não havia sequer leitura. Chegava, assinava. Era um jogo combinado. Então, que segunda instância é essa? Que instância é essa? Não lia, nada era lido. E o curioso, assim, o Thompson Flores, só para deixar claro, ele não participa do julgamento do Lula. Ele era o presidente do tribunal, certo? Do TRF4. Ele não participa diretamente. Mas ele dá uma famosa entrevista, logo depois que o Moro sentencia em primeira instância, ele fala assim, a sentença do Moro é irretocável. E depois vão perguntar para ele e falam, para falar a verdade, eu não vi as provas. Aliás, não tinha prova, mas ele disse que era irretocável. Então, era um jogo combinado de criar um fato consumado do qual não tinha volta. Tanto não tinha volta que o Lula foi condenado, preso. Quando um outro desembargador, que é o Favreto, dá o famoso habeas corpus num fim de semana, porque ele estava de plantão, e dá o habeas corpus para soltar o Lula, a turma toda do jogo combinado... Teve até gente de férias, que voltou, correu lá no tribunal, para não deixar soltar. O próprio Thompson Flores, porque ele fala, não, eu sou o presidente, e não existe isso no tribunal. Quer dizer, o desembargador, por ser o presidente, ele não está acima, ele não é uma instância acima do outro desembargador. Mas ele tomou, às vezes, de instância revisora, e disse, não, 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 a decisão do Favreto não vale, o Lula não pode ser solto. Isso está na ficha corrida do Thompson Flores, está na ficha dele. Muito bem. Daqui a pouquinho o Leandro Demori vai chegar aqui para conversar com a gente também. Agora, essa decisão do corregidor é bastante, para não dizer destruidora, mas é uma bomba nos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. É uma bomba, e não é uma coisa comum. O corregidor existe lá para... Assim como a polícia tem a corregidoria, tem o corregidor da polícia, que vê um caso ou outro, denuncia. O corregidor, lá é um caso, é uma instituição, uma entidade fiscalizadora mais séria, mas é raro, uma decisão desse tipo é muito rara. É quando se faz, se comete muito erro mesmo. É difícil um juiz ser afastado. Não é uma coisa, não estamos falando do dia a dia. Não, não é algo banal, não. É raríssimo. Para alguém pegar um material de como funcionou a 13ª vara e dizer de cara, usar expressões que parecem jocosas, mas são reais, no caso da Fundação Lava Jato, para usar esse tipo de expressão, que tem muita força nessa hora, para dizer que desobedeceu o Supremo, é porque foi muito escandalosa a parada, muito escandalosa a história toda. É, exato, eles desrespeitaram decisões de ministros do Supremo. Sim, sim, sim. O pessoal aqui no nosso chat, eu estava dando uma olhada, aliás, um abraço para todas e todos que nos acompanham, nem sempre tenho tempo de olhar aqui, a gente fica aqui na dinâmica do programa, o pessoal está relembrando que o TRF4 é em Porto Alegre, eu falei rapidamente no começo, mas porque Curitiba é a 13ª vara. E onde seria a instituição que eles estavam ali pensando? Isso, que seria a segunda instância do Tribunal Federal. Então, esse TRF, a sede é Porto Alegre, apesar... Você tem em todas as regiões, por exemplo, o TRF1, Recife, que corrige, que faz uma segunda visão da justiça do que acontece no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro funciona assim, tem a sede regional ali e as varas de outras regiões. Eu queria citar algumas irregularidades que foram apontadas nessa investigação, de que a juíza Gabriela Hart antecipou a decisão para promotores em grupos privados de mensagens, todo mundo vai se lembrar dessa história, porque foi um escândalo quando saiu, gente. Teve também a tomada de decisões baseadas em informações incompletas também, que a gente já cansou de discutir aqui. E também, o que eles apontam é que foi responsável também por uma gestão caótica, eles usam entre aspas esse termo, não estou aqui usando da minha cabeça, está nesse documento, de fundos de multas e de acordos de leniência. E aí o principal foi o acordo da Petrobras nos Estados Unidos para o pagamento de 5 bilhões reais, e aí é desse valor que sairia esse pouco mais de um bilhão que eu falei, que seria utilizado para pagar, para reparar esses acionistas minoritários. Essa é a parte mais volumosa, digamos, da grana que seria utilizada. E aí o restante seria na instituição. Mas tem também diárias, tem um varejão que juntando dá muita grana, na verdade não é só a história da fundação, é essa administração caótica, para não dizer outra coisa, de dinheiro no geral, do que chegava de dinheiro lá na 13ª vara. Posso só falar rapidinho, então, assim, resumindo, o resumo da ópera é, Gabriela Harte, questão do dinheiro e do cashback, e os três desembargadores, desrespeito a decisões do Supremo Tribunal Federal. Tem um trecho aqui, tem um trecho que o... Eu ia pedir isso mesmo, o trecho da decisão, né, do Luiz Felipe Salomão, também para a gente chamar o Leandro Demori aqui, mas eu pedi justamente esse trecho para a gente poder ler aqui e entender melhor para poder passar para o Leandro Demori. A gente vai colocar aqui um trecho da decisão, olha lá, o ministro pergunta, trocar eu ficava mensagem com eles, já troquei, ministro, já troquei, mas assim, foi muito eventual, eu pedi para não fazerem isso, mas já troquei sim, ministro pergunta, sobre processo? Não, assim, era esse da Fundação Lava Jato, era um que me lembro, esse da Fundação era um que eu me lembro. Acho que já veio mensagem, ah, acho que a gente precisa conversar sobre isso, daí eu falava, agenda um horário, esse tipo de coisa, assim, aproximadamente, aí ele está marcando o horário. Então, aqui ela está admitindo que ela conversava com os procuradores sobre esse fato da Constituição. Antecipando decisão, né? Antecipando, combinando fatos. Eu ia falar de um outro em que o Luiz Felipe Salomão chama de censurável conduta de desrespeito à ordem judicial regularmente emanada. Ele diz que os desembargadores desrespeitaram ordens do Lewandowski, pelo menos, do Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal e do Toffoli, envolvendo decisões sobre o Tacla Duran. Por quê? Eles morrem de medo, morriam de medo que o Tacla Duran viesse ao Brasil. Lembram quem é o Tacla Duran? É o cara que diz que, enfim, que conta um monte de bastidores sobre o Sérgio Moro. Ele está na Espanha com medo, foi para a Espanha com medo de desrespeito. Ele ataca principalmente a indústria da delação premiada. Isso, isso. E como um conjunto de advogados, incluindo o escritório da Rosângela Moro, como esses escritores armavam delações premiadas que iam ser aprovadas, no caso da Rosângela, pelo marido. Ele é meio que um contradelator, né? Ele atuava ali na Odebrecht. Vamos chamar o Leandro Demori para a nossa conversa também? Ele já está aqui à nossa espera. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi. Você está esfregando as mãos? Ah, eu estou, porque eu estou ansiosa aqui com a sua participação. Quem não está? Exatamente. Quem não está ansioso com o Leandro Demori para falar a respeito disso? Vamos nessa, então. A gente estava aqui comentando um pouco esses trechos, né? Aqui da juíza Gabriela Hart, né? Como é que foi o tom da conversa. A gente também falou um pouquinho do cashback. Acho que a gente tem também a arte para falar a respeito disso. Se a gente tiver a nossa pressão, coloca aqui na tela. Olha aí, temos o trechinho do documento, só que está muito... Se puder colocar em tela cheia. Agora sim. Você consegue ler, Rodrigo? Que daqui está dando leitura. É bem verdade que a denominada Operação desbaratou um dos maiores esquemas de corrupção do país, vitimando a Petrobras. No entanto, constatou-se com enorme frustração, diz o Luiz Felipe Salomão, que em dado momento, tal como apurado no curso dos trabalhos, a ideia de combate à corrupção foi transformada em uma espécie de cashback para interesses privados, ao que tudo indica, com a chancela e a participação dos horas reclamados. Então não foi a gente que inventou o termo, hein, Demori? Cashback, o pessoal está reclamando. A gente está usando um termo aí em inglês. Mas é um termo assim que o próprio Luiz Felipe Salomão usou para se referir a esse fato. Se você puder explicar para a gente o contexto, aprofundar aqui para a gente. Olha lá, ó. É, Rodrigo, eu pedi para o pessoal aí fazer um gráfico, se a gente puder colocar no ar, que eu acho que fica mais fácil de explicar. Eu algumas vezes já falo sobre isso aqui e até demorou para sair essa decisão, mas vamos lá. Qual que é a grande questão aqui? Eu vou explicar o gráfico e depois eu vou dar um exemplo muito simples que pode acontecer na cidade de qualquer pessoa dos 5.500 municípios do Brasil. As pessoas vão entender rapidamente o que aconteceu ali. Eu já expliquei esse caso outras vezes aqui no ICL, vou explicar de novo, porque ele é complicado, mas depois que a gente entende ele é bem simples. Então vamos lá. Vamos começar, Rodrigo, com a bolinha ali debaixo da operação policial. Para quem está só nos ouvindo, eu vou relatando o que está acontecendo aqui. Temos um gráfico, né, tem várias bolinhas. Essas bolinhas, elas circulam em sentido anti-horário. Então ela começa lá embaixo, como se fosse às 6 horas da tarde, com a operação da Polícia Federal. Você tem uma operação da Polícia Federal, que eram as operações da Polícia Federal da Lava Jato. Nessas operações você faz buscas e apreensões e faz prisões preventivas. No momento que você faz prisões preventivas, isso já é histórico, sabido, né, está nos anais da história. Você mantém as pessoas presas por um bom tempo até que as pessoas entreguem tudo o que sabem e o que não sabem e aceitem principalmente acordos judiciais. Então, depois da prisão, você tem ali o acordo judicial, seja ele de delação premiada, né, ou os acordos de leniência. Os acordos de leniência, o que que é? O acordo de leniência é quando a empresa decide dizer que sim praticou corrupção e vai devolver um dinheiro, vai pagar uma multa. Muito bem. Operação policial, prisão, por exemplo, preventiva para forçar as pessoas a falar e os acordos de leniência. Depois disso, as empresas pagam a multa, Rodrigo. Beleza? O que que aconteceu aqui? Tinha uma lógica, que era uma lógica difícil de entender, a gente demorou para entender e hoje a gente consegue entender ela. A Petrobras, que foi a empresa que no limite ela foi roubada de pessoas físicas, ela teve que pagar multa nos Estados Unidos, mas no Brasil ela era vítima. Então veja, nos Estados Unidos ela era algoz, ela tinha que pagar a multa, como se ela fosse o agente da corrupção. Mas no Brasil ela era uma vítima, ela recebia os valores das multas de volta. Então o que que acontecia? Operação policial, prisões preventivas, o acordo judicial de leniência. Aí a Petrobras nos Estados Unidos, que era o algoz, ela pagava uma multa nos Estados Unidos. Daí tinha um acordo da Lava Jato, muitos desses acordos, a parte dele foi feito por baixo dos panos pelo Telegram. A gente já mostrou em reportagens exclusivas no ano passado aqui, inclusive sobre esses acordos, eu e o Jamil Chad publicamos essa matéria no UOL e na minha newsletter, a Grande Guerra, e trouxemos em primeira mão aqui. Fazia o acordo de repatriação desse dinheiro e esse dinheiro, em tese, uma parte iria de volta para a Lava Jato, só que uma parte iria para a tal da Fundação Lava Jato. Então, recapitulando, operação policial, prisão preventiva, acordo de leniência, pagamento das multas nos Estados Unidos, porque lá a Petrobras tinha que pagar multas, enquanto aqui ela receberia multas. Então, veja, Rodrigo, ela pagava multas com o dinheiro dela nos Estados Unidos e recebia de volta o dinheiro dela no Brasil. Veja que é uma coisa que a gente demorou para entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque depois dos acordos que o Delta Dallagnol e a sua turma fizeram pelo Telegram, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, envolvendo vários altos funcionários americanos e também suíços, parte dessa grana iria parar na mão da Lava Jato. Iria parar na mão da Lava Jato como? Eles montaram um CNPJ, Rodrigo, uma empresa. A gente fala Fundação Lava Jato, parece uma coisa bonita, né? Parece a Fundação, o Roberto Marinho, a Fundação... Não, gente, uma empresa, uma firma. A Lava Jato montou uma firma, ela montou um CNPJ na junta comercial, igual você faz aí com a sua MEI, com a sua empresa. Foi lá e montou uma empresa, um CNPJ. E anexou esse contrato num acordo com a Petrobras. Tem contrato disso. Isso não é um corredor que está falando. Esse contrato é público, já há um bom tempo. Tem contrato disso. No contrato tem quanta grana eles iam receber, que era passável de 2 bilhões e 300 mil reais, o prazo que teria que ser depositado e o que eles fariam com aquilo, ações educacionais para educar o povo em relação à corrupção. Então, essa é a grande treta. E aí, Rodrigo, só para colocar o pé no chão e falar com a galera que está nos ouvindo agora, na sua cidade. Na sua cidade. Tem um promotor, possivelmente, na sua cidade. Ou na cidade vizinha. Se é uma cidade muito pequena, tem uma cidade um pouquinho maior que tem um promotor. Vamos imaginar o seguinte, minha querida Gabi Varela. O promotor da cidade, o Chico Sá, ele descobre um esquema de corrupção na confecção de lápides para o cemitério da cidade. Placa de pare, semáforo, pintura de asfalto, confecção de calçada, qualquer coisa, qualquer empresa. O promotor vai lá e descobre, tem um esquema aqui, a prefeitura paga um sobrepreço para construir esse negócio e uma parte, que é a corrupção do preço maior, fica no bolso do empresário, mas uma parte é pago de volta para o prefeito e o secretário de obras. O promotor descobre isso, tá? Um caso de corrupção real. Ninguém está falando aqui que não é um caso de corrupção real. Aí, o Rodrigo, o promotor decide fazer o seguinte, ele prende o dono da empresa, o dono da empresa fica seis meses preso, o dono da empresa não aguenta mais, ele se convence, né, pela prisão, que ele vai colaborar, então ele fala, tudo bem, eu vou colaborar, realmente, a gente roubou, o esquema era assim, assado, assado, assado. E o promotor fala, muito bem, vou lhe aplicar multas. Vamos aplicar uma multa no senhor de 500 mil reais, tudo bem? Tudo bem, assina esse contrato. Aí, o promotor da cidade monta um CNPJ, uma firma, veja a loucura disso, Rodrigo, é exatamente isso que eu estou explicando que aconteceu. E pega parte da multa da empresa. Dos 500 mil, ele embolsa uns 100 mil para uma fundação gerida pela promotoria, Chico. Era isso que eles iam fazer. E a juíza participava. Fundação Odorico Paraguaçu. Perfeito. É isso. Já que o Demore falou em lápide, né, aconteceu isso no Bem Amado, é parecido. É impressionante como o Bem Amado vale para qualquer exemplo. Explica o Brasil. Exato, do roteiro brasileiro. É incrível isso. Então, esse era o grande esquema, tá? É isso aí que foi investigado. Agora, a Gabriela Hart, ela está aí na suspeita de ter conversado com os caras pelo Telegram, em privado, de novo, de novo, né? Isso não é possível que isso esteja acontecendo de novo. Não é possível que ninguém aprendeu nada. Isso não pode ser feito. A juíza não pode conversar com os procuradores para acertar uma decisão que ela vai dar. Não pode ir. Não pode ir, de novo, pela milésima vez. Então, a denúncia, ela é muito pesada. Isso aí, lembra o que a gente falou na semana passada? A Gabi vai lembrar, a Gabi tem memória boa. Eu falei isso aqui na semana passada. O Moro não está preocupado com cassação, Gabi. Lembra disso, né? O Moro está preocupado com a correção do CNJ. Que é essa aí. É isso que começou a vir a tona hoje. Só começou. Só começou. Achou a barragem, Chico Sá. Exatamente. Demor, tem muita gente aqui na audiência lembrando de um episódio, de um furo de reportagem seu, que se referia ao pai da Gabriela Hart, de espionagem. Acho legal você explicar, porque tem muita gente querendo, rememorando esse momento aí. Muito bom. A gente deu essa matéria aqui no ICL também, foi uma matéria nossa, exclusiva, mostrando que o pai da Gabiela Hart, que era um ex-funcionário da Petrobras, ele sai da Petrobras, vai trabalhar para uma empresa privada. Com essa empresa privada, ele consegue ter acesso às instalações da Petrobras para fazer um caminho, um trabalho lá dentro. Ele leva o computador dele, a gente deu até o número do computador, tudo, né? Super bem documentada a reportagem. Ele entra com o computador dele lá, ele rouba segredos industriais da Petrobras, de uma tecnologia que só a Petrobras tinha, de transformar pedras de xisto em petróleo, em gás, em betume, etc. E esse segredo industrial vai parar na mão de uma empresa privada que patenteia, patenteia a mesma tecnologia fora do Brasil e tenta roubar a tecnologia da Petrobras. Esse caso nunca foi investigado. E o detalhe, Chico, esse caso tinha a ver também com empresas que estavam enroladas na Petrobras, passou por debaixo do nariz da senhora Gabriela Hart, que nunca botou a mão nesse caso. Então, isso é um outro caso em aberto aí, que talvez no futuro, né? Já que esse caso da Fundação Criança e Esperança do Dallagnol levou cinco anos para eles investigarem, quem sabe daqui cinco anos a gente veja aí o caso da Petrocix sendo investigado também. Eu ia comentar aqui, Rodrigo, não sei se você quer também trazer um outro ponto, mas que nessa decisão se falou em peculato, em prevaricação, corrupção passiva, né? Decisões de Gabriela Hart, segundo o Salomão, aparentemente, aqui eu vou abrir aspas, tá? No documento, aparentemente descambando para a ilegalidade. Então, eu queria ouvir o Demore sobre isso, porque pode dar cadeia, né? É, não, é que depois eu queria falar dos outros três, que eu acho que é importante também não ficar só na Gabriela. Isso. Né? Vamos lá. Tem um caso, eu vou só pegar o gancho da Gabi para trazer uma informação exclusiva aqui, que é importante. O que acontece? Vamos falar a língua do povo aqui, tá? Sumiu, aparentemente, vamos lá, aparentemente, supostamente, mas assim, Gabi, de coisas que eu já sei, e não é à toa que eu venho falando desse caso e da importância desse caso, né? Porque eu já sei de muita coisa que está rolando ali dentro, converso com muita gente, enfim. A Lava Jato, há uns bons cinco anos, virou boa parte da minha vida, né? Então, todo mundo que sabe de alguma coisa, vem falar comigo. Todo mundo que vê alguma coisa, vem falar comigo. Eu virei assim, ó, eu virei o confidente de todo mundo. Por que você acha que eu estava esfregando as mãos quando você chegou, Leandro Demônio? Não é mesmo? Então, às vezes eu nem quero, eu me sinto o Freud da Lava Jato, eu nem quero falar desse negócio, a pessoa vem e fala comigo. Tudo bem, é um puta saco, às vezes, mas tudo bem, estamos sabendo do que está acontecendo. E aí, o que acontece? Já sei por outros casos, eu sei de um caso, pelo menos um caso concreto, documentado, que já me foi falado e me foi mostrado, que sumiu o dinheiro. Primeiro, a pessoa, ela teve bens apreendidos, ela teve que pagar uma grana, que era uma grana de um acordo que ela fez com a Lava Jato. Depois de alguns anos, aquele acordo foi refeito, esse dinheiro seria devolvido para a pessoa, essa documentação foi assinada, tá? Eu estou falando de 10 milhões de reais, e até hoje esse dinheiro nunca voltou. Essa pessoa nunca viu o dinheiro de volta, né? E é uma pessoa que está no meio dessa história toda. Aí, informação exclusiva. Na semana passada, a Polícia Federal esteve em Curitiba, tá? Isso é uma coisa que o nosso querido Luiz Nassif já pincelou lá no site dele, mas eu vou dar mais detalhes importantes. Esteve em Curitiba, foi visitar a 13ª Vala, por quê? Porque tinha várias decisões do Toffoli, que tinham sido tomadas pelo Toffoli, de abrir a 13ª Vara, porque Gabi, lá dentro da 13ª Vara, tem um mundo, tem centenas de milhares de horas de grampo telefônico que nós nunca ouvimos. Você consegue imaginar isso? Todas as pessoas que foram grampeadas, a gente nunca ouviu os grampos. Tá tudo lá, Rodrigo. Sim. Tá tudo lá. Grampos do Cerveró, grampos do, sei lá eu, de quem vai estar lá? Do Temer? Sei lá eu, de Deus e o Diabo pode ter grampo lá? A gente não sabe? Quanta documentação que tem lá? Quanto acordo de gaveta que foi feito? Quanto acordo estilo Tony Garcia que foi feito? Pra espionar pro Moro de modo ilegal? Então, a Polícia Federal foi pra Curitiba por quê? Porque o Toffoli tava mandando, pedindo coisa, e o juiz Danilo, que foi afastado hoje também, o juiz Danilo foi afastado hoje, estava lá na 13ª Vara, não mandava, não abria, tava fazendo bate-bola com o TRF-4, Rodrigo. Ah, não, isso aqui não é comigo, vou despachar pro TRF-4. Aí demorava um mês. Não, isso aqui não é TRF-4, vamos pedir de novo pro STF o que eles querem mesmo? Ah, doutor, o que é mais? Ah, não, é tal coisa. Ah, não, pera aí, deixa eu falar de novo com a 13ª Vara. Despacha de novo pra 13ª Vara. Eles estavam enrolando o Toffoli, enrolando. Aí a Polícia Federal foi pra lá, bateu na 13ª Vara, fisicamente, oi, tudo bem, nós estamos aqui e tal. E não conseguiram acesso a quase nada. Aquilo ali virou um bunker. Não se tem acesso, não se abre. A gente não pode saber o que tá lá dentro. É uma caixa preta. Eles escolhem os juízes a dedo. O único juiz que tentou fazer uma insurreição ali dentro pra dar transparência a alguma coisa, Eduardo Apio. Durou 45 dias no cargo. Deram um jeito de defenestrar. Eles sumiram com o Apio. Não durou nada lá. A Lava Jato escolheu todos os juízes. Escolheu a Gabriela Hart, escolheu o Bonet. Tem áudios do Doutor Dallagnol publicados pela Lava Jato, eles escolhendo o juiz, a procuradoria escolhendo o juiz de uma vara. Isso tá em áudio. Os caras trocando áudio pelo Telegram. Eles tinham escolhido, né? Eles tinham escolhido um outro nome pro lugar. O Apio, esse que o Demori fala, é o juiz que entrou lá e conseguiu, em 45 dias, entregar muita coisa que foi feita de errado na Lava Jato. Ele só conseguiu entrar porque ele era o mais velho na lista. O pessoal da Lava Jato achou, ele não vai querer se meter aqui, mas ele fez. No último minuto, faltando dois minutos, pra meia-noite do dia que podia se inscrever, ele se inscreveu e como ele era o mais velho, o mais antigo, ele entrou na 13ª VAR. E ele me disse, ele disse isso pra algum jornalista, mas ele me disse que ele não teve tempo de pegar esses áudios que o Demori dizia, porque ele entregou muita coisa, ele abriu muita coisa ilegal, e ele tava muito interessado em saber desses áudios, né? E não deu tempo. E esses áudios, ele teme que essa turma aí tenha apagado, tenha se desfeito de uma parte desses áudios, tenha desaparecido com algumas provas importantes de como é que eles atuavam, como é que eles faziam, inclusive as negociações e as delações, Chico. Exato. É muito sério. Rodrigo, só rapidamente pra deixar, só pra terminar essa parte dessas coisas que eu tava falando, uma coisa que ninguém sabe também, a gente vai falar aqui. A Polícia Federal, quando foi a Curitiba na semana passada, ouviu o Tony Garcia. Conversa de mais de três horas com o Tony Garcia. Qual que é o caso do Tony Garcia? O Tony Garcia sustenta que ele, coagido pelo Moro, durante anos praticou várias tarefas ilegais pro Moro, inclusive grampear pessoas no próprio escritório do Tony Garcia com câmera escondida, instalada pela Polícia Federal. Essas filmagens, Rodrigo, elas nunca apareceram, nós nunca vimos. O Moro nunca usou esses grampos que o Tony Garcia fez em vídeo de pessoas gravadas no escritório do Tony. O Moro nunca usou isso em inquéritos. Era arma secreta. Era arma secreta. Exato, Rodrigo. Pra que o Sérgio Moro tava usando esses vídeos, meu camarada? Pra onde é que foram parar esses vídeos? Então, qual que é o lance da Caixa Preta? O Tony Garcia, ele tem várias coisas documentadas. Ó, vai lá e faz isso. Vai lá e faz aquilo. Ah, e produzimos isso. Filmamos tal pessoa. Chama ele pro seu escritório. Documentadas. Tá bom? Essas coisas têm que estar lá dentro da terceira vara. Se elas não estiverem, é subtração de provas. E subtração de provas da cadeia. Cadeia. Então, pra fechar o raciocínio. Porque é que não querem abrir a Caixa Preta da 13ª Vara, meus camaradas. Muito bom, gente. Agora, eu queria trazer também, além da juíza, como você disse, né? Rodrigo, a corrigidoria do CNJ também afastou outros três personagens, né? Magistrados que atuavam no TRF4, que na época da Lava Jato, né? Confirmaram todas as condenações contra o presidente Lula. Aí, a gente tem, então, São Flores e Louracir Flores de Lima e o Danilo Pereira Júnior, que são acusados de desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a Daniela Lima trouxe na coluna dela da Globo News, né? Detalhes a respeito disso também. Sobre decisões do próprio ministro Ricardo Lewandowski e um outro ministro do Supremo Tribunal Federal também. Isso também é muito grave, né, Demora? A gente está falando de descumprir decisões do STF. Exato. Tem isso, né? Eles estavam descumprindo decisões do STF. Isso que eu falei para vocês. O joga a bola para o lado, joga a bola para o outro. Agora, a gente vai ter que tentar entender exatamente quais decisões foram descumpridas. Agora, a informação de bastidores que eu trouxe lá de Curitiba era essa. A coisa não andava na 13ª vara. O Toffoli pedia coisas e nada acontecia. O juiz passava para o TRF-4, o TRF-4 se fazia desentendido, segurava 15 dias, passava para o juiz de novo, depois perguntava para o Supremo de novo o que era, exatamente o que era. Então, começou a criar um clima ali que parecia que tinha um complô de um monte de gente tentando esconder a informação, né? E agora o CNJ toma essa decisão. Então, é importante, Gabi, entender exatamente o que estava lá dentro. é lendo agora o que foi tornado público hoje à tarde sobre o Luiz Felipe Salamão, que amanhã, aliás, vai ter um julgamento no CNJ. Tem coisas ali, Rodrigo, Chico e Gabi, que eu lembrei de cinco anos atrás. A gente vai esquecendo das coisas, mas eu li ali umas coisas e lembrei. Por exemplo, tem um determinado momento que a juíza Gabriela Hart está sendo inquirida pela Corregedoria, pelo CNJ. E aí, ela fala assim, é, pois é, tinha uma pressa aqui do Deltan de assinar logo esse acordo para mandar o dinheiro para a tal da fundação. E o Deltan falou para mim assim, tem que assinar logo, senão esses dois bilhões e meio vão ficar lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele meteu uma pressão na doutora. E ali na investigação, diz que, olhem o seguinte, além do dinheiro que iria para a tal da Fundação Criança e Esperança, do Dallagnol aí, a firma, o CNPJ, da Lápide, do cemitério, para além desse dinheiro, uma outra parte do dinheiro iria para alguns escritórios de advocacia que representavam minoritários da Petrobras. Tudo muito bem, tudo muito justo. Aí, Rodrigo, eu sou um cara curioso e chato. Quem não me conhece, acho que eu sou legal, mas não sou legal, sou chato. Eu fui lá... Não é, não é. Eu fui lá, Rodrigo, e pesquisei quem eram os advogados. Um dos advogados que era interessado na causa, meu camarada, sabe quem é? Modesto Carvalhosa, que, junto com uma promotora, uma procuradora da Lava Jato e Deltan Dallagnol, nas conversas da Lava Jato, estava redigindo minutas para pedir o impeachment de Lewandowski e Gilmar Mendes para tirar da frente as pessoas que atrapalhavam os casos deles da Petrobras ali. Então, cara, Rodrigo, é muita coisa, assim... Atenção, para encerrar minha participação de hoje. Merval Pereira, chega. Não dá mais. Acabou. Acabou para você. Esse é um amor bandido. Você está dominando, Demori, da capacidade... Isso é relacionamento tóxico. É relacionamento tóxico. Não dá. O Merval com a Lava Jato, né? Ele tenta acreditar, mas o amor não é correspondido. Ou é, né? Ou foi correspondido de alguma forma, né? Ah, foi. Muitos momentos, né? Foi. Maravilhoso isso. Leandro Demori, muito bom essa participação hoje aqui, querido. Obrigada por hoje. Obrigado, querido. A gente se vê de novo em breve. Um beijão para você. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Grande beijo. Tchau. Obrigado. E a gente continuar por aqui. falando sobre esse assunto, agora com o Cacai, que já está na ponta da linha para conversar com a gente a respeito dessa história, né? Da juíza Gabriela Ratti afastada de forma cautelar e outros três magistrados também. Boa noite, Cacai. Olá, Gabi. Boa noite a todos. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu só discordo de uma coisa que o Demori falou. Eu acho que é super correspondido do Demori. É. O Demori... Eu não sei o que é mais tóxico. É do lado ou por outro, entendeu? Ô, Cacai, o Demori... O Demori não acredita no romantismo. Ele menosprezou esse amor. O Demori é um cara romântico. É, não dá pra... É muito, né? Da academia. Escritor, beletrista e tal. Escritor. Poeta. Faltou lançar um livro. Mas, ô, Cacai, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa história aí, o plenário do CNJ ainda pode reverter essa decisão? Como é que fica essa história, hein? Não, claro que sim, né? A expectativa é que não reverta, porque a decisão do ministro Salomão é extremamente técnica e bem feita. É bom a gente ver... Primeiro, acho que já deve ter sido falado isso aqui, um processo não tem nada a ver com o outro. Quer dizer, o processo da Gabriela Hart é um processo específico que foi feito em função da questão que todos nós estamos acompanhando há muito tempo, que é a questão da fundação, que, na verdade, foi uma tentativa de pegar um dinheiro num coluio que se fez com a Petrobras. É muito bom que a Petrobras venha a ser investigada. Eu até vou falar com o atual presidente da Petrobras que é necessário que ele faça um pente fino lá dentro, porque a Petrobras estava em coluio para poder pegar esse dinheiro numa matemática... Olha, a engenharia que o Deltan, especialmente, parece que foi ele que pensou, é uma coisa incrível, que envolvia o departamento americano, envolvia a Petrobras, e depois o dinheiro saía e voltava à parte para fazer dessa formação. É muito bom lembrar que lá atrás, quando surgiu esse assunto, nós, advogados, brigamos muito com isso, muito, para dizer o absurdo que seria esse dinheiro, na época eu falava em 3 bilhões, mas o fundo falava em 7 bilhões, que seria um fundo a ser gerido por uma fundação privada coordenada por Deltan Dallagnol e outros procuradores. Então, isso é de uma gravidade enorme, enorme. Eu acho que vocês devem se lembrar, evidentemente, da decisão do Alexandre que proibiu esse fundo, porque senão esse dinheiro já tinha ido embora. É, a gente lembrou aqui, que foi ele, foi o Alexandre, que breca essa... Foi o ministro Alexandre que pregou isso numa ação, numa DPF feita pela Raquel Dodd. A Raquel Dodd que tinha a sua visão favorável em muitas coisas da Lava Jato, mas até ela disse, opa, espera lá, isso aqui não, isso é uma coisa que não pode ocorrer. Então, esse processo da Gabriela Hart, que é extremamente bem feito, ele deve ser levado amanhã, espero que seja, porque se não for levado, tem dois conselheiros que vão sair, isso pode atrasar o julgamento, e a expectativa que se tem é que realmente confirma o afastamento dela e aí vão julgar o mérito. E é bom que se diga que no julgamento do mérito, por que o Moro não está até aqui, Gabi? Porque ele não tem jurisdição hoje. O CNJ vai julgar o mérito e aí ele será julgado, certamente, o ministro Salomão deixou isso muito claro. Agora, em havendo o término desse processo, esses documentos, o relatório, o ministro Salomão faz menção a uma série de documentos, não é só aquilo que nós lemos ali, não, que são desconhecidos, então está lá, ainda não está publicizado. Esses documentos todos irão ser encaminhados ao Procurador-Geral da República, que aí sim vai abrir uma investigação criminal contra todos esses que estão no primeiro processo, contra o Moro, contra a Deltan, contra os procuradores adestrados do Deltan e contra essa senhora, Gabriela Ratz. também, repito, é necessário que se veja quem são as pessoas da Petrobras que estavam nessa convívio. Aí sim, após a Procuradoria se manifestar num inquérito penal, para quem, vocês são muito experientes sabem disso, mas muita gente acha que é tudo a mesma coisa, não é? O CNJ está cuidando da questão disciplinar, vai, o poder máximo que ele tem vai ser caçar a aposentadoria, afastar do carro, que é grave, muito grave. Mas a questão criminal é que o ministro Salomão já adianta que pode ser peculato, pode ser corrupção e pode ser prevaricação por enquanto. Então é importantíssimo isso, que assim que chegar na Procuradoria, nós vamos ter, enfim, eu estava vendo agora um artigo que eu tenho colocado aqui no meu escritório de casa, que é um artigo de quatro anos atrás, onde eu digo que os juízes e os procuradores da República de Curitiba têm que responder criminalmente pelo excesso de coisa que fizeram. parece que está chegando a essa hora. Mas não tem nada a ver com o inquérito relativo aos dois desembargadores e ao juiz que também foram afastados. Gabi, antes da gente falar dos desembargadores, que acho que é importante a gente falar também, especialmente do Thompson Flores, que é um personagem forte, que tem uma origem, a família, a gente até retomou um pouco aqui antes, Cacai, a família de três, quatro gerações de juristas lá no Rio Grande do Sul, mas a Gabriela Hart, ela está sendo investigada por esse caso específico da Petrobras. Mas só para a gente relembrar, Cacai, o papel que ela teve ali na fase de julgamento do Lula, naquele segundo processo, a gente mostrou rapidinho aqui no começo do programa, acho que valia rodar de novo, não, Gabi? Vale, vale, vale. O trecho, como é que ela faz a inquirição ao Lula naquele momento do julgamento do sítio de Atibaia? Podemos rodar aqui, Cacai, e você comenta depois. Vamos lá. Vamos lá. ...esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutora, pela hora, benitíssima vida, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a silência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas ele não tem Tem que ter a mais absoluta liberdade, para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pelo amor, doutor, o que ele demonstrou até agora foi... Não, 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 eu estou me dirigindo à benitíssima juíza, não estou falando com você, não abra este diálogo lateral, estou falando com a benitíssima juíza, não vou, eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper... A senhora quer substituir o juízo? Não, o senhor está trabalhando em condição da audiência, doutor. Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não, eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde, respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, o senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer, o silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é o meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo. Eu também não imaginava. Então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz o resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra. Eu vou fazer perguntas. Que coisa, hein, Cacai? Que arrogância, hein, Cacai? Desse povo nessa época, hein? Olha, isso aí é o dia a dia do Poder Judiciário brasileiro. É o dia a dia. Eu só fui pena até que vocês não mostraram quem era o advogado que estava falando. Eu acho que era o Batoc, se não me engano, que fala de uma forma muito claçuda e tal e tal. Mas essa arrogância é, infelizmente, ela é a regra do Poder Judiciário brasileiro. foi muito bom que esse caso tenha havido aluno dessa forma, com toda a dignidade que os advogados se portaram e também, evidentemente, o ex-presidente Lula, para mostrar como é que as pessoas mais simples sofrem muito mais do que isso. Não tenha dúvida, não. Uma pessoa mais simples com um advogado menos experiente, ele é humilhado em uma audiência. O Lula não se deixa humilhar porque o Lula é Lula, entendeu? Mas essa arrogância dela, se continuar nesse tom vamos ter problema, isso é, infelizmente, a cara de boa parte do Judiciário brasileiro. Inclusive, às vezes, na Suprema Corte. Nós tivemos um episódio do Genuíno, vocês devem se lembrar, no Mensalão, em que o Luiz Fernando Pacheco foi à tribuna para tentar julgar um agrávio e quase saiu preso com o ministro que era o presidente do tribunal na época, relator da ação com o ministro Joaquim. Foi super agressivo, mandou ele sair da tribuna. Então, eu queria fazer uma homenagem não só aos advogados brasileiros aqui, lembrando isso, mas especialmente ao jurisdicionado que é humilhado muitas vezes nesse Brasil afora. Casos como esse servem também para a gente poder fazer esse registro, registro, tanto que o poder judiciário que é um poder patrimonialista, um poder duro, um poder machista, essa é a regra. Mas, felizmente, ali nós tínhamos um homem com a estatura do Lula e que depois a história mostrou que não só ele estava correto, como que era inocente. Mas o advogado que participou, que eu acho que, se não me engano, é o Batocco, realmente merece os nossos elogios pela postura que se deu nessa audiência. O Batocco, acho que estava do outro lado da mesa. E ao fundo, Chico, é muito curioso a gente olhar essa cena agora, seis anos depois, e ver o Zanin ali atrás, que também, de certa maneira, é repreendido pela juíza e ele agora é ministro do Supremo. Ela fala, não lhe conceda a palavra. E agora ele é o ministro do Supremo e o Lula é presidente da República e ela está afastada do cargo de juízo. É boa essa observação que o Cacai faz. Esse processo tem muita questão emblemática, porque, essa decisão do ministro Salomão, ela traz agora possibilidade de jogar luz sobre uma história que nós advogados, que advogamos na Lava Jato, mesmo quem não advogou, que acompanha, sabe que existe muita questão para ser desvendada. Quer dizer, não é só específico, isso já é gravíssimo, uma tentativa de instrumentalizar o poder judiciário através de um conluio com a justiça americana para devolver bilhões para poder fazer política. E, olha, gente, se não me engano, o fundo eleitoral brasileiro está em 4 bilhões e tanto, que já é um absurdo. Eles iam ter, só para fazer o grupozinho deles, uma fundação com mais de 3 bilhões iniciando. Isso era só o início que eles iam fazer. Ou seja, o que está se analisando, por isso é que, pela primeira vez, num caso dessa gravidade, você tem o CNJ, que vai cuidar amanhã, espero que o julgamento se dê amanhã, vai cuidar tão somente da questão disciplinar. Quero falar de uma forma bem clara para as pessoas que não têm informação jurídica ou não têm experiência de vocês como jornalistas. Isso vai ser cuidado amanhã. Mas, a partir desse afastamento, espero que o plenário venha colocar em pratos limpos tudo o que o ministro Salomão está dizendo. E o ministro Salomão está juntando provas que nós não conhecemos. Nós não conhecemos o relatório. Entendeu? Nós conhecemos parte pequena da questão. A partir daí, aí sim, nós vamos ter a outra parte que é tão importante, ou para mim é mais, eu sou advogado criminal, que é a abertura de uma investigação criminal baseada em tudo isso, com três crimes já apontados. eu repito aqui, são juízes, Moro, Gabriela e a República de Curitiba representada pelos procuradores que eram coordenados pelo Dallaiol, que ele fala em peculato, que ele fala em corrupção. Tudo isso que nós, advogados, advogados da Alaranta, é o primeiro dia. Tentamos trazer aluno e agora o Salomão com muita classe e muita, eu diria, seriedade. Um espaço sério, um espaço tranquilo, um espaço que tem um detalhezinho que você pode dizer se aqui ele exagerou. Não, é técnico. Ele pega as provas que foram levantadas por relatórios. O outro caso, que é o caso dos embargadores e dos juízes, começa com uma manifestação do ministro Toffoli, que estava sendo, vendo as suas decisões serem descumpridas. Ou seja, é o fim da picada quando você tem a pretensão, esse pessoal de Curitiba, a República de Curitiba, tinha uma pretensão de ser dono do Poder Judiciário. Então, eles se tratavam advogados, eles se tratavam réus, eles se tratavam as pessoas que queriam levar, jornalistas, que eram sérios, porque tinha muitos jornalistas que tinham a chave deles. Eu sempre falei sobre isso, assim como tinha advogados, já falei com isso, inclusive, aqui, que devem ser investigados porque eram fatores, ali naquela hora ali, eram apenas o complemento da acusação, o que envergonha a advocacia. Então, esse processo tem uma importância fundamental, internamente, dentro da questão disciplinar e depois, para partir para a questão criminal, que eu acho que aí sim nós vamos começar a desvendar aquilo que o Juiz Ábio falou, são os porões da 10ª Terceira Vara. É isso. Os porões que, quando ele quis abrir, eles imediatamente o afastaram sumariamente. Cacá, eu quero te perguntar também a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, porque tem também, eu imagino que, tenha causado uma preocupação nele, porque ele também vai ser julgado a respeito da Lava Jato, sobre a Lava Jato. Só que tem uma história aí de que o mandato de dois conselheiros que vão votar contra o Sérgio Moro vai se encerrar em maio. E aí a gente tem uma expectativa, de acordo com a imprensa também que está cobrindo essa história, de um placar apertado. Eu queria te ouvir a respeito disso. Olha, na verdade, tem dois juízes da CNJ que, ao que soube hoje, que eles amanhã serão afastados, que cumpriram o mandato deles. Até por isso, imagino, o ministro Salomão apresentou e pediu para o julgamento ser amanhã. Quem decide a data do julgamento é o presidente do CNJ, mas também eu vi de pessoas que acompanham mais de perto lá, que também o ministro Luiz Roberto Barroso já colocou o julgamento amanhã. A tendência é que esse julgamento se dê amanhã. Veja bem, nós estamos tratando amanhã, o que vai ser tratado, repito, é uma questão gravíssima, mas é uma questão do afastamento dessas pessoas, dos juízes, do afastamento de quem cometeu ali irregularidades no tocante à lei orgânica da magistratura. independentemente de qualquer coisa, Gabi, independentemente de qualquer coisa, isso que foi levantado, isso que está no relatório, isso que está no voto do ministro Salomão, mesmo se por acaso, eu acho que não vai acontecer, mas se por acaso não tiver maioria, o que foi levantado tem que ser levado à Procuradoria Geral da República para investigar o crime. São duas coisas distintas. Desculpa repetir, mas para quem está nos acompanhando. Amanhã, vamos que o CNJ chegue à conclusão de que o voto do ministro Salomão não está suficientemente fundamentado, não é verdade, está, mas o tribunal pode decidir o que achar conveniente. Agora, de qualquer maneira, o que foi investigado no relatório que foi feito, nas várias inspeções que foram feitas, nas questões que foram tomadas a depoimento, por exemplo, há sempre essa discussão que esses incautos têm a coragem de dizer, ah, mas as gravações que foram feitas com procuradores não valem. No caso específico da Gabriela Hártio, o ministro Salomão fez questão de dizer que ela, no interrogatório, quando foi ouvida frente ao CNJ, ela reconheceu as conversas. Então, nem esse argumento que é um argumento do meu ponto de vista quase indecente, nem esse argumento pode ser usado. Agora, para que a gente tenha uma convicção, amanhã, no meu ponto de vista, será julgado e vai começar a ter o julgamento e o afastamento dos... Eles já estão afastados, quer dizer, o Moro não pode ser afastado, repito, porque ele não está em juízo, então ele hoje não é submetido a não ser no mérito à questão específica do CNJ. Claro, você não pode afastar o senador da República. Nem o Deltan é julgado pelo CNJ. Deltan é julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, independentemente de qualquer coisa, essa vitória da sociedade, a vitória do direito, da democracia, do processo penal democrático já se deu, porque isso que foi levantado através de um trabalho sério da Polícia Federal, coordenada pelo gabinete do ministro Pófale, coordenada pelo ministro Salomão no CNJ, isso vai ter que ser apresentado à Procuradoria. Quer dizer, se por hipótese amanhã chegar a conclusão que não houve ofensa à lei orgânica da magistratura e que não há porquê puni-los, ainda assim o procedimento criminal continuará. Eu que sou advogado criminal, eu olho com um olhar técnico sobre esse assunto. Eu fui ver, ler com calma, o despacho do ministro Salomão e ele fala que para ele há, ele não pode dizer que há uma evidência de crime porque vai ser o início de uma investigação criminal. Mas não é pouca coisa, um corrigedor do CNJ, ministro do STJ, com a experiência dele, a credibilidade dele, ver elencar os crimes que ele acha que existem, isso se chama, isso vai ser parecido com a notícia criminis. Notícia criminis é isso, é uma notícia de crime que você leva à Procuradoria para que ela faça a investigação coordenando a Polícia Federal. E nesse caso, querido Chico, extremamente facilitado porque boa parte do trabalho já está feita. É isso. Boa parte do trabalho. Entendeu? Então, assim, é raro, eu sou advogado de criminel, na hora que chegar lá esse relatório com toda essa documentação, o Ministério Público está lá, cavaleiro, claro, poderá pedir de uma diligência ou duas ou três ou quatro que acham que é interessante, até porque tem muita gente que ainda pode estar no meio dessa confusão toda. Mas eu acho que o trabalho técnico que foi desenvolvido é excepcional. Muito bem, Cacai, brilhante hoje a participação do Cacai aqui, né, iluminou. Muito bom. Cacai, parabéns pelo seu último artigo lá no Poder 360. Olha o título do artigo do Cacai, né? Ministro Alexandre, mande o Elon Musk para o espaço ou para a cadeia? Vou te dizer muito, Cacai. Eu vou te dizer por que que eu falo isso, porque muita gente, inclusive da esquerda e democratas, estão dizendo que nós caímos, que o Supremo caiu no engolo ao enfrentar esse Elon Musk. Eu acho que não, ele representa a extrema direita internacional. Claro, claro. O Supremo fez muito bem ao não permitir que venham aqui descumprir legislação e determinação do Supremo. Por isso eu escrevi esse artigo, Chico. Boa, parabéns. Obrigada, querido, por hoje, Cacai. Até semana que vem. Valeu. Até, abraço para vocês. Abraço, Cacai. Vamos chamar a Eloísa Vilela para conversar com a gente, né? Eu acho que era o Eloísa que você ia chamar. Ele está demitindo a Bessa, hein? Demitindo 10% da força de trabalho dele. A Elo já deu até um spoiler, né? Porque ela não se aguentou com o título, ela já estava rindo. Olha ela aí com a gente. Boa noite, Elo. Boa noite, pessoal. Pois é, o Cacai não é fácil, né? Ele, além de ser um excelente advogado, ele tem humor, ele tem poesia, ele sabe usar as palavras. Agora, ele falou certo, falou da extrema-direita, é o que a gente está enfrentando no mundo e a gente vai falar agora de extrema-direita também, né? Vamos falar sobre isso também, Elo. A gente vai falar também com o Antônio Henrique Lucena, Doutor em Ciência Política e Assuntos Estratégicos também pela Universidade Federal Fluminense que trabalha com pesquisa, perdão, sobre indústria de defesa, porque a gente vai falar sobre outro assunto muito grave, né? Que é essa história que está causando muita preocupação não só no Oriente Médio, mas no mundo todo. A escalada do conflito entre Irã e Israel pode afetar o mundo inteiro, né? Ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho, entrando aqui para dividir a tela conosco, Elo, mas já está, olha lá ele. Professor, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Eloísa, Chico, é uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, professor. Bom, só para trazer um contexto aqui, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os estadunidenses não vão apoiar uma ofensiva contra o Irã. A defesa do território de Israel só foi possível com uma colaboração dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia. E os americanos alegam ter interceptado 80 drones e 6 mísseis vindos do Irã e do Iêmen também. Os franceses e os britânicos colaboraram com navios e caças e a Jordânia, que é um país árabe, afirmou que derrubou mísseis que poderiam ter caído em seu território. Você estava levantando o dedo, Chico? Não, não, não. Achei que você queria falar também. É ansiedade pelo assunto. Não, imagina, imagina. Eu queria começar perguntando para o professor qual é a expectativa que a gente tem em relação à escalada desse conflito, de fato, já que não tem uma disposição, me parece, nem por parte do Irã e também os Estados Unidos se pronunciaram a respeito disso, não é, professor? Isso, exatamente, pessoal. Se a gente for analisar estrategicamente o ataque iraniano em si, a gente pode até tirar algumas conclusões dele. Em primeiro lugar, mais de 300 drones, alguns mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos foram enviados contra Israel. Só que a ordem que isso acontece é muito importante e aí eu vou descrever e a gente vai chegar, inclusive, nessa possível retaliação israelense. Os drones que foram enviados foram os Shahed-136, que eles podem carregar algíveis de 30 a 50 quilos e voam a velocidade em torno de 160 km por hora, por média. São os mesmos utilizados pela Rússia lá na Guerra da Ucrânia. Esses mísseis, perdão, esses drones enviados do território iraniano levam em torno de 7 a 9 horas para chegar ao território israelense. Muitos deles passam também pelos seus vizinhos, como foi o caso da Jordânia. Já os mísseis de cruzeiro eles levam bem menos tempo, em torno de 2 horas. Já os mísseis balísticos em torno de 20 minutos, porque a trajetória é completamente diferente. O que chegou primeiro foram exatamente os drones. Então, ou seja, isso foi também um indicativo de que o ataque foi feito por ondas. o Irã poderia articular para que todos esses artefatos chegassem ao mesmo tempo em Israel, levando ao que a gente chama de saturação. Ou seja, para criar realmente um sistema em que a defesa israelense não conseguisse dar conta de todos os mísseis, drones e cruzeiros ao mesmo tempo. Então, isso deu tempo em grande medida para que os países pudessem se preparar para esse ataque. Lembrando que o Irã tem milhares de drones e de mísseis também em estoque, mas foram feitos 300. Só acredito que em um ataque verdadeiramente real para atingir objetivos militares, esse ataque provavelmente se daria de forma consecutiva e não da forma como ele se deu. O Irã também avisou aos seus vizinhos no entorno que obviamente iria fazer esse ataque com 72 horas de antecedência, por isso que inclusive muitos deles se prepararam, como foi o caso da Jordânia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e até mesmo a surpresa foi justamente a Arábia Saudita ter contribuído também com inteligência nesse caso. Então, o que a gente poderia mais ou menos entender de tudo isso? eu pelo menos vejo esse ataque em grande medida como uma forma de dar uma resposta ao público interno iraniano do que foi aquele ataque ao consulado de Teherã na Síria. Então, você teve esse abate de todos esses artefatos e aí isso terminou servindo tanto ao público interno iraniano como também ao público interno israelense. Eu já falei exatamente no caso do iraniano, essa ideia de resposta que ela já era esperada desde o ataque que aconteceu no 1º de abril e no caso de Israel pelo menos demonstrava a força do seu sistema de defesa que conseguiria abater todos esses mísseis. Também foi providencial para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu porque ele já vinha sofrendo alguns protestos massivos em Tel Aviv isso dava inclusive um certo grau de respiro a ele. Professor? O gabinete de guerra aprovou uma retaliação só que a gente obviamente não sabe como é que essa retaliação ela provavelmente vai se dar. Não, eu ia só passar para a Heloísa que teve lá no começo do conflito teve lá na Cisjordânia acompanhou de perto esse conflito e tem uma experiência grande também inclusive com o noticiário e com a cobertura nos Estados Unidos Helo a análise do professor de que houve esse ataque e que foi um ataque do Irã em relação a Israel pró-forma resta saber se os israelenses vão se contentar e vão se segurar e não vão partir para um contra-ataque como é que você vê a situação? Não sei se você quer fazer uma outra questão aí professor a sua análise também é importante para a gente. Eu queria fazer as duas coisas é claro que continua acompanhando isso muito de perto e eu acho que o senhor tem toda a razão jogou para a torcida o Irã jogou para a torcida para dar uma satisfação interna agora por outro lado não existe também de certa forma uma impressão de que Israel depende demais dos parceiros Estados Unidos Grã-Bretanha França para se defender e isso no longo prazo deixa assim uma certa dúvida no ar de até que ponto Israel realmente pode defender o seu território sozinho o que também levantaria uma outra questão se Israel precisa tanto dos Estados Unidos para se defender isso deixa claro que o presidente Joe Biden se quisesse há muito tempo já teria impedido esse massacre esse genocídio dos palestinos então como é que fica essa situação no seu entender? Concordo com você Heloísa quando a gente fala que Israel sozinho ele teria maiores dificuldades de se defender apesar de que esse ataque ele passou essa impressão para o público israelense de que ele sozinho ele poderia obviamente dar conta de todo o processo historicamente se nós analisarmos as operações militares israelenses elas tendem a ser rápidas incisivas muito duras para que a guerra ela termine rápido e o status quo antebellum ele retorna então ou seja isso estava presente inclusive na guerra de 48 na guerra de 1967 o único que saiu desse padrão foi justamente a guerra de 1973 que foi exatamente um ataque combinado do Egito com a Síria que Israel também teve muita dificuldade de segurar o avanço dos países árabes mas que o apoio americano com o envio de caças F4 à época material bélico fizeram uma grande ponte aérea utilizando o chip ajudou a abastecer Israel também da fôlego as forças de defesa para que retalhassem e expulsassem tanto o Egito como a Síria do seu território lembrando que Israel ele também tem apoio militar americano já aprovado pelo congresso que gira em torno varia com um ano mais em torno de 3 bilhões por ano e está sendo discutido exatamente um novo pacote agora também no congresso americano de 14 bilhões de dólares que isso envolve uma série de coisas principalmente mísseis defensivos do tipo Tamir que são utilizados no sistema Iron Dome é importante ressaltar que Israel é um país militarmente poderoso tem uma indústria de defesa muito forte mas não é interessante para Israel ter uma guerra prolongada então esse aqui é exatamente a grande discussão que a gente pode fazer principalmente na atual conjuntura porque muitos dos elementos estratégicos que eram constantes se quebraram desde o ataque de 7 de abril do ano passado então principalmente essa relação com o Irã então ou seja Irã e Israel se degladiavam por seus próteses então ou seja pelo Hamas na faixa de Gaza pelo Hezbollah lá no sul do Líbano o Iêmen ali com os lutis mas essa foi a primeira vez que houve um enfrentamento direto do Irã atacando o território israelense então todo esse contexto é extremamente digamos imprevisível a gente precisa ver quais são as próximas ações do gabinete de guerra porque dentro do próprio gabinete de guerra nós temos indivíduos mais ao centro como é o caso do Yoav Galant e também do Benny Gantz mas nós também temos indivíduos considerados extremistas pela mídia israelense que é o caso do ministro da segurança Itamar Beningvi então o Itamar Beningvi deu declarações recentemente que o Israel deveria ir fazer um ataque direto contra o próprio território iraniano já o caso do Benny Gantz disse que essa resposta ela vai vir mas ela vai vir de forma calculada exatamente ressaltando digamos isso que você mencionou do poder dos Estados Unidos sobre Israel então tudo isso precisa ser levado em consideração em todo esse ambiente é porque os Estados Unidos professor inclusive os Estados Unidos já disseram não vamos participar de uma guerra com vocês contra o Irã esquece que é uma briga antiga do Netanyahu ele tentou forçar a mão do Obama para o Obama se juntar a ele para fazer uma guerra ele foi na ONU levou bombinha marcou lá eles estão passando do ponto então é uma tentativa antiga do governo de Netanyahu fazer uma guerra com o Irã mas me parece que essa não é a melhor hora porque Estados Unidos França Alemanha Grã-Bretanha todos disseram para o Netanyahu segura sua onda aí porque a gente não quer saber de um conflito maior ainda nessa região professor Antônio Henrique Lucena que é doutor em ciência política assuntos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense muito obrigada pela sua participação seja sempre bem-vindo aqui no ICL Obrigado Obrigado Ok obrigado a todos um forte abraço estamos à disposição até mais A gente continua aqui queria trazer algumas artes que a gente preparou para falar a respeito da defesa de Israel primeiro a gente tem uma imagem mostrando de onde vieram os principais ataques contra Israel que é essa que você está vendo aí na sua tela Rodrigo não sei se você prefere levantar ali para fazer uma leitura mas a gente pode aqui trazer a gente tem os mísseis drones e foguetes do Irã primeiro a gente fala de mísseis e drones e do Iêmen a gente está falando de drones especificamente e Líbano foguetes ali a gente tem o ataque principal veio aqui do Irã a gente até acompanhou a Ilô a Ilô pode falar depois comentar um pouco mais demorou bastante tempo os drones foram lançados o Irã fez o anúncio e cerca de duas horas até que os drones chegassem olha tiveram que atravessar o território do Iraque parte do território da Jordânia até chegar a Israel os drones e depois na sequência os mísseis que foram muito mais rápido então do Irã as duas coisas e quando a gente fala drones são drones de tamanho maiores do que os drones que as pessoas estão acostumadas a ver aqui em filmagem essas coisas e depois do Iêmen que fica mais distante alguns ataques também com mísseis e do Líbano Ilô vieram também ataques do Hezbollah que fica no sul do Líbano e é muito ligado ao Irã não sei se você quer aproveitar o mapa Ilô para comentar melhor como é que se deu esse ataque esse aí é o chamado eixo da resistência que trabalha junto com o Irã nesse embate ali com o Israel e eles mostraram que tem coordenação que tem força o Irã deu uma prova de força danada mais de 300 drones e mísseis e como disse o professor alguns que demoram até 9, 10 horas para chegar no território de Israel deixando muito claro que queria dar uma resposta mas que não queria uma guerra e não queria matar ninguém como realmente não matou ninguém foi um ataque com essa proporção toda que não matou ninguém o que é muito curioso se a gente avaliar o tipo de ataque porque não vamos esquecer Israel fez com o Irã algo que não existe na história das relações internacionais nunca houve um ataque a um consulado quer dizer a gente teve ataques terroristas a embaixada americana na África e tal mas um ataque de um estado a um consulado de um outro estado gente isso não existe então Israel passou muito né da conta e foi por isso que o Irã respondeu porque o Irã já levou tanto ataque já perdeu 4, 5 cientistas né que estudam energia nuclear que foram assassinados por Israel dentro do Irã gente não é brincadeira não e o Irã nunca atacou o território de Israel e dessa vez me parece que Israel foi longe demais e andava muito isolado também por causa do massacre né por causa do genocídio dos palestinos então o Irã foi e respondeu é isso Elô obrigada por hoje pra gente entender um pouco melhor como é que está se escalando né como é que está se desenvolvendo esse conflito por lá a gente vai ter que acompanhar né pra ver se Israel vai responder ou se realmente esse caso vai estar encerrado como quer o Irã um beijo pra você até mais tchau pessoal obrigado Elô boa noite Elô gente vamos falar do despertar empreendedor também pra gente encerrar falando de coisa boa né que é o maior evento de empreendedorismo que a gente tem aqui hoje o Edu anunciou os palestrantes confirmados nesse super encontro olha só gente sério tem muita coisa boa vamos por partes então primeiro o ministro da economia Fernando Haddad vai ser um dos palestrantes que estão já confirmadíssimos ministro da fazenda a gente vai ter também Felipe Neto comunicador digital semana passada a gente estava falando dele aqui deu uma verdadeira aula né pra gente na semana passada pra todo mundo que nos acompanha também o Serginho Groisman que é jornalista também apresentador enfim todo mundo sabe quem é o Serginho Groisman dispensa apresentações é o garoto é ele mesmo grande corinthiano grande corinthiano bem lembrado a Bela Gil também né que é apresentadora enfim a gente conhece a Bela Gil pela experiência que ela tem pode substituir a Bela Gil por Bela Gil no nosso evento um dos maiores de empreendedorismo do Brasil também a Joana Maranhão que é atleta olímpica também e é bastante atuante né nessa área ela fala muito o tempo inteiro sobre política ainda não colocamos Fernambucana Fernambucana grande Joana Maranhão bom a gente vai ter essas que a gente destacou aqui outras personalidades também fantásticas já que a gente está anunciando né realmente o Edu falou que era de cair para trás e é mesmo muito bom grande eleco vão ser nos dias 14, 15 e 16 de junho no espaço Vibra em São Paulo são 4.100 pessoas que vão se reunir para discutir né o que que há mais de novo no universo do empreendedorismo se inspirar fazer networking também então se você quiser participar ah e tem os shows também né exclusivos que a gente vai ter os ingressos estão com preço promocional de primeiro lote e mais de 50% dos ingressos já se esgotaram essa também é uma excelente notícia para você garantir o seu você pode acessar acessa despertais2024.com.br e garante a sua vaga antes que acabem tá porque gente não vai dizer que eu não avisei 50% já esgotado e está imperdível olha só essa programação lembrando também alunos do ICL investidor mestre ou empreendedor mestre tem desconto ainda maior nos ingressos então se você já é aluno vale mais a pena ainda dar uma olhada e fazer esse investimento porque é um investimento de fato né esse evento vai ser maravilhoso amanhã inclusive no ICL Notícias primeira edição o Eduardo Moreira vai revelar mais detalhes bombásticos sobre esse evento eu não vou perder porque olha hoje foi demais né e a chance de reunir a comunidade também do ICL isso exatamente porque você tem essa troca né exatamente é um evento de empreendedorismo e é um evento de reunir essa comunidade que é o que faz é o que permite que a gente esteja aqui nós estaremos lá claro estaremos lá muito bem então gente segundamos com força né neste 15 de abril tá só começando a gente tem muita coisa pela frente ainda nessa semana boa noite pra você que nos acompanhou até aqui boa noite boa noite Rodrigo Viana boa noite firmes e fortes e agora você fica com espiritualidade na ação não perde tchau até amanhã Olá tô aqui pra falar de um homem que acreditava no mundo igualitário e justo percorrendo a América Latina foi buscar o sentido para sua vida com amigos ele partiu do México para fazer uma revolução em Cuba ele acreditava na igualdade social e resolveu lutar por isso o seu nome Che Guevara comandante Che Guevara a sua sede por mudança a sua entrega à causa revolucionária foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial de luto por justiça e solidariedade mas há coisas dele que você não sabe situações e lembranças que não estão nos livros para que não reste dúvidas sobre Che Guevara sobre sua luta sobre tudo que ele representa é que nós estamos domingo dia 21 de abril às 8 da noite você vai conhecer a Lei da Guevara filha do comandante uma médica argentino-cubana a Lei da Guevara vai conversar guarda um olho vai contar muito da sua história com o pai você não pode perder essa coisa não fique de fora garanta a sua vaga Guevara hasta la vitória siempre a Lei da Guevara a Lei da Guevara Tchau, tchau.